Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. E neste vídeo eu vou te mostrar como voltar, como fazer para voltar para o iOS 15.6. É isso mesmo, se você tem um iPhone 8, um iPhone 10, um iPhone 8 Plus, um iPhone 11, você consegue voltar para o iOS 15.6 fazendo esse procedimento que eu vou mostrar para você. Então, se você não é inscrito no canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho, carimba a sua inscrição. Afinal, tem vídeos novos aqui toda semana, me ajude a conquistar aí a marca de 50 mil inscritos aqui no canal. Beleza? Vamos lá, vamos ao procedimento, vou mostrar tudo para você aqui na íntegra. Os links vão ficar no primeiro comentário fixado, não vai estar na descrição, mas vai ficar no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no site chamado 3U TOLS. Beleza? Então, vamos entrar aqui no site do 3U TOLS e aí você vai fazer o download desse programa. Então, o site é www.3u.com. Vai clicar em download e vai baixar aqui esse programinha, essa ferramenta, esse programa para o seu computador. Para você voltar no iOS, você precisa de um computador, você vai precisar de um cabo que reconheça o seu iPhone conectado no computador e, evidentemente, você vai precisar também do iPhone. Então, eu já fiz o download, já instalei o programa aqui no meu computador, não tem nenhum mistério, basta você dar próximo, próximo ou next, next e instalar. E quando você conectar o iPhone no computador, a interface do programa é essa aqui. Beleza? Então, ele vai mostrar ali o iPhone 8, 64GB, a versão do iOS que eu estou, o iOS 16.2, a versão beta, 20C5049E. Beleza? E vai mostrar mais algumas informações aqui do dispositivo. O que a gente vai precisar é que o iPhone seja reconhecido aqui no programa, ok? Então, ele reconheceu aqui certinho. Se você já tiver esse programa instalado o 3U TOLs, o que você pode fazer também é clicar aqui embaixo em Check Update. Para ver se tem alguma atualização disponível, você sempre mantenha esse programa atualizado, porque sempre tem correções de bugs e melhorias para a aplicação. Então, o que a gente vai precisar aqui é dessa aba Smart Flash. Beleza? Então, eu já tenho ali as versões do iOS 16.1, 16.1.1 e as versões beta. Eu estou na última versão, onde ele está aparecendo aqui verdinho, downloaded, né? Porque eu já fiz o download dessa versão do iOS 16.2, beta número 3. O próximo passo, depois que você conectar o iPhone, aqui no programinha, abrir o programa e ele reconhecer o seu iPhone, é você baixar a versão 15.6 do modelo do seu iPhone. Então, você vai entrar aqui no site que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é esse site aqui, iDeviceCentral.com. Beleza? E aqui também não tem nenhum mistério, tudo é muito simples e muito fácil. Basta você ir nessa aqui opção, Please Select Your Device. Você vai selecionar aqui o modelo do seu iPhone. No meu caso aqui é o iPhone 8 Global. Beleza? E aqui ele já vai te dar as versões que estão sendo assinadas. iOS 16.1, beta 2. O número beta. O 15.7, Realize Candidate, RC. E o 15.6, RC. Está verdinho, beleza? Para você fazer o download, basta você clicar aqui no link, onde está aparecendo aqui 19G69. Eu vou voltar para a versão 15.6. E quanto tempo vai demorar isso aqui? Vai depender da velocidade da sua internet, ok? Como eu já fiz o download antecipado, então eu já salvei na minha pasta Downloads, essa versão do iOS 15.6. E aqui eu vou fazer o retorno, eu vou fazer o downgrade. Muito importante, aqui embaixo, muita gente se perde nesse momento. Retém, User Data, Quick Flash Mode, Anti-Recovery Flash e o Fix Flash. Se você tiver alguma dúvida, basta você tocar aqui nessa interrogação e ele vai te jogar aqui neste site e vai te dar aqui algumas informações. O modo Flash Rápido. Este modo é adequado para a equipe de manutenção, balconistas de vendas e usuários comuns para atingir estes objetivos. Atualizar a versão do iOS rapidamente, limpar dados do usuário, restaurar para o estado de fábrica ou tentar reparar a versão do iOS. Ou seja, o modo Flash Rápido. Se você tiver algum problema no iPhone, ele vai ser restaurado de fábrica. Reter dados do usuário. Este modo é usado apenas para atualizar a versão do iOS ou tentar reparar a versão do iOS. Todos os aplicativos instalados e dados de usuários serão mantidos, então você não vai perder nada do seu telefone. E o Anti-Recovery Flash. Este modo é adequado para pessoas que querem vender seu próprio iDevice e querem destruir os dados privados dentro do dispositivo. Beleza? Então este aqui é para limpar tudo, como se você fosse presentear o seu telefone para alguém, como se você fosse vender o seu iPhone. Então este Anti-Recovery Flash faz uma limpeza total do seu iPhone também. Beleza? O que eu quero aqui neste caso, o que eu super recomendo você fazer neste caso aqui, caso você tenha um backup do iPhone, é usar o modo Quick Flash Mode. Beleza? Agora, se você quiser atualizar o seu iPhone ou voltar e manter todos os aplicativos instalados, você pode deixar marcado aqui Retém User Data. Porém, eu não recomendo esta opção ou se você quiser fazer com esta opção, faça por sua conta em risco, mas o seu iPhone pode ficar bugado porque vai manter os aplicativos instalados e o iOS pode dar problema. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o iOS 15.6. Vou clicar nesta opção Select Local Firmware. Vou clicar aqui em Import. Agora eu vou lá na minha pasta onde eu salvei o iOS 15.6. Cliquei nele, selecionei e fui na parte de Abrir. Ele já deu aqui a mensagem de importado e agora basta eu clicar na opção Flash. Ele vai me dar uma mensagem. Eu clico aqui em Flash. E agora é só você aguardar que ele vai voltar para o iOS 15.6. Quanto tempo vai demorar? Isso vai depender do processamento do seu computador. Beleza? E também você precisa estar conectado à internet porque o iOS vai ser validado no servidor da Apple. Então como o iOS está sendo assinado ele aparece aqui no site Signed, que ele está sendo assinado. Ele está verdinho. Ele vai passar pelo servidor da Apple e vai fazer a volta, vai fazer o downgrade normalmente. Beleza? Então se você chegou até essa parte deste vídeo e você está gostando deste vídeo deixe o seu like, inscreva-se no canal. Beleza? E já deixa o seu comentário aí se você conseguiu fazer o downgrade também no seu iPhone. Vamos aguardar que agora ele já está fazendo o processo de downgrade. A restauração foi realizada com sucesso já vou mostrar aqui para você iOS 15.6 a versão é 19G69 iPhone 8 64GB o downgrade foi realizado com sucesso espero que você tenha gostado deste vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever no canal tamo junto forte abraço valeu e fui